Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Como avalia o presidente do sindicato, Genésio Moraes. Bom, o sindicato rural de Itapes tem uma luta a favor do arrozeiro já de longa data. Desde os primeiros movimentos, na década de 80, Itapes teve uma posição muito forte ao defender o arrozeiro. E no dia de hoje nós recebemos a visita do deputado federal Luiz Carlos Reis, que é um agrônomo, que é um deputado que está em quinto mandato. E que uma das suas bases são os produtores, são os trabalhadores da produção primária. E ele nos trouxe aqui o que está acontecendo em Brasília, o que poderá acontecer em Brasília. Veio captar o sentimento da produção primária, daquele velho endividamento, da situação que nós nos encontramos, que precisamos urgentemente, para alguns produtores, evidentemente, uma nova negociação, um novo alongamento de dívidas. Mas precisamos de uma política agrícola que defina uma situação melhor, porque não adianta também nos prorrogarmos as nossas dívidas e lá na frente também não termos como pagar. Eu dizia ao deputado, e ele repetiu esse dado, a produção do Brasil é 546 bilhões de reais. A produção agrícola. E o arroz contribui com 11 bilhões. Então é 2%. É pequeno. Mas no Rio Grande do Sul e na metade do Sul, e em TAPS, né? Ontem eu estava numa reunião com o prefeito municipal e o secretário da produção primária, e ele repetia, 67% do que TAPS arrecada é da produção primária. Então isso é muito importante. E nós estamos em cima de terras alagáveis, né? Que não se tem condições ainda, não se tem tecnologia de plantar outra cultura, se não o arroz. Então agora está começando a soja, mas a gente tem que ir devagar, porque poderemos num ano aí ter seca, ou poderemos num verão ter enchente, vir uma chuva fora do previsto aí, e terras baixas. Então assim, a TAPS, Sentinela, Camacô, Barra do Ribeiro, vem produzindo arroz há 100 anos. E o sindicato está aqui para organizar, para proteger, para defender esse produtor. E nós não estamos voltando, voltado só para o arroz, né? Nós temos a pecuária, agora dia 6 de julho nós teremos aqui no sindicato um evento importante, um workshop da raça Angus, né? Então assim, as coisas estão andando. O país, como disse o deputado, ele precisa andar, né? Nós temos que enxergar uma luz no fim do túnel, nós temos que produzir, temos que trabalhar para alcançar algum êxito nesse país. Legenda Adriana Zanotto